E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o outro vídeo de Minecraft Build Battle Eu sou o Iago Fala galera, aqui é o Iago Pra quem viu o último vídeo de Build Battle No caso, o primeiro Vou botar o dispenser? Pera, coloca logo um bloco ali Pra quem viu o último vídeo O tema foi Bad Wars Aqui as construções galera Mas pra quem quer ver o vídeo mesmo Assista lá E galera, pode falar uma coisa? Pode É do Henrique e o meu Que parece um shopping né Parece um shopping galera Mas quem quer ver Melhor as construções Assista o vídeo O último vídeo de Build Battle Tá horrível Tá horrível o que? Algumas partes aqui não botei Mas enfim Vamos começar aqui Galera, voltei aqui Vamos ver qual vai ser o tema O dispenser tá aqui, tá galera? São nove temas que tem aqui Vamos ver qual vai ser o tema Herobrine O que? O tema Herobrine Sério? E eu tive uma ideia genial E eu também Mas vamos começar aqui então Eu vou pegar O olho dele é todo banco É Mas aí eu vou botar o olho preto Tá, vamos pegar aqui Vamos começar com isso Nossa, é melhor não Uma pessoa já fez O que? Botar só a mão do Herobrine pra fora Sabe? Pera Vamos fazer Nós somos um primo Então olha o que nós vamos fazer Bate aí É o nosso Aperto de mão Tá É uma música do Herobrine Só que eu não sei cantar Eu não sei cantar Vocês tem que ouvir a música Nossa, eu tive uma ótima ideia Égua Eu grito mesmo Não tô achando a cor de pele Não? Não Eu não peguei a cor de pele Peguei outra cor O que? Não, porque a pele do Herobrine É mais escura Então é a pele dele Tá, vamos pegar isso daqui Ali, ali, ali Achou Já comecei Não A roupa dele Esse tamanho tá bom Qual é a roupa dele? É ciano Pera É ciano, azul escuro E cinza Cinza Azul, ciano, cinza E Um mais claro Que vai ser diamante Eu não uso diamante Eu uso Concreto e ciano Tá? Esse tamanho tá Dá de bom tamanho Nossa, eu ia fazer uma coisa Mas vou fazer outra O tema é Herobrine Vamos lá No que vamos Eu vou fazer ele mesmo Sabe? Como você vai fazer? Me explica Não vou falar Senão tu pode roubar minha ideia Eu já te falei O meu Porque eu já fiz a pena Eu também vou fazer o Herobrine Tá? Esse tamanho tá bom Não, eu vou mostrar Porque, sabe por quê? Não, não vale muito Não, é porque tá horrível Não Eu vou quebrar depois Eu quero ver só Na hora mesmo Nossa, a perna dele Tá muito separada Não Olha aqui embaixo logo Olha aí Não quero ver Eu quero ver só na hora Olha aí Não quero Não vai ver? Sério? Não Nossa, me bagulou Galera, deixa o like se gostou do vídeo Se gostou não Se vai É, se tiver gostando Porque Não, tá muito pequeno isso Meu Deus Eu também tô vendo Ah, não vale Eu não vi o teu Por que tu vai ver o meu? Não sei Porque eu sou um ET Só que não Sabe o que eu sou? Sabe o que eu sou? Uma pessoa Eu também sei Eu também sou Na verdade Isso que eu ia dizer Não, tá Tá errado Tá errado isso Agora tá melhor Eu quero que vocês pesquisem A música do Harry O'Brien Parece uma vaca Esse pé tão separado Vou pegar Cadê? Aqui Madeira Tive uma ideia E pedra Pegar esse bloco Aqui de pedra Pera Que bosta é essa Que eu fiz? Dois Três Quatro Cinco Vou fazer aqui Vai passar do limite O meu Sua cabeça Certeza Caramba Tá bugado Aqui Meu Deus Não tá aparecendo Assim fica melhor É Melhor assim Aí Pô Eu achei que eu já ia passar do limite Só que como essa parede aqui que a gente fez é maior Pera Qual o tamanho dela? Eu nem contei Pra mim não tá maior não Tá muito maior Se tu for comparar Não é porque o meu já tá quase chegando lá Ouviu? O meu também Então é do jeito que eu falei Ela é grande Eu tô falando que se comparar Não com a construção que a gente tá fazendo E sim com a outra Que a gente fez No último episódio Sai daí, ovelha Meu Deus Eu acho que o meu vai passar de novo Sério? Eu só acho Não tenho certeza Não Não sei Quase que eu vi o teu Só que como o teu não é alto Né? A construção Ela não viu Tá quase passando já Ih, na verdade passou meio bloco Cuidado pra não ver o meu Não Eu não vi Lebra aqui Ô galera, tá ficando legal Legal que eu ainda nem fico É né O que que é isso, mano? Ficaram a gente sozinho Meu Deus Tu vai rir muito quando ver isso Ah, eu esqueci de pegar a cor do cabelo do Herobrine É, qual a cor mesmo? Marrom Marrom, né? Eu vou ter que quebrar a parede Não, eu vou ter que pegar o marrom mais escuro Vou ter que quebrar a parede Não Não Pode fazer o braço dele Arreda ele Arreda o Herobrine mais pro lado Não, eu já fiz até a camisa dele Então eu não vim com isso não Eu vou perder o todo tempo Quero acabar rápido É, esse bloco tá melhor Nossa, eu acho que eu te vi ali Construindo Nossa, mas não devia saber Eu te vi construindo, mas não vi a construção Nossa, ficou horrível Vamos colocar aqui O que que é isso? Uma música? Olha, tá simpático a minha construção Todo mundo já conhece ele Eu vou deixar um pouquinho meio mal Não é bom Ixi, vim tirar a chuva Não é, galera? Não, deixa aí, eu gosto Então desculpa Não, não tá bacana assim Assim tá bom Não, não, tá horrível isso O meu não tá Só tô te olhando A cabeça é mais grande Tá muito Parece uma cabeça do Roblox O cara tá falando de um bloco de Battle Entre aspas, Build Battle, por quê, né? Não tá parecendo muito não Só tem uma parede e uma linha E mais um bloco aqui Isso também, né? Só são dois construtores Ai, coloquei errado o bloco Eita, Prila E galera Tu já botou no comentário Quem foi o melhor naquele vídeo lá De construção Não, assim não vai dar Tem que ser assim Nossa, que horroroso Ai Meu Deus Parece o ciclope que eu tô fazendo Isso aqui tá estranho Sério Isso aqui tá estranho Ai, tá melhor assim Isso daqui agora Não sei se vocês estão entendendo E galera, desculpa que meu celular tá carregando Não sei se a tela tá Tá carregando não Tá descarregando Não sei se a tela tá meio escura pra vocês Tá descarregando Toma aqui, ó Já tá Sessenta Toma aqui Não, fica estranho Toma aqui, ó Peraí Tome daí Eu vou fechar o olho Só pra terminar o vídeo Né, galera Não que ele esteja no final E não que não esteja também É Porque não tá Não tá no final Tanto assim Não tá tão no final Parece uma avó que eu tô fazendo Uma avó? É Meu Deus Eu vou tirar essa cabeça Grandma Herobrine Grandma é Vó em inglês Hum, estudou Menino Tu nunca estudou também, não? Estudei Eu podia bem que eu vou colocar a música do Herobrine de fundo aí, né? No vídeo Acho que eu vou pedir pro meu editor colocar Não, eu vou... Quem é esse editor? Eu vou pedir pra produção, eu não acho? O editor que vai colocar, né? A música de fundo Se é que vocês... Eles estão ouvindo E eu já tô... já terminei, na verdade Já? Já Não, fazer uma coisa aqui porque eu não fiz no outro, mas eu vou fazer nesse Não fiz no The Bad Wars Quero muito saber como o seu tá Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te falar o que eu vou fazer aqui Vou botar Bonimil Como assim? Bonimil lá, pra crescer planta Vou colocar os matagal aqui alto Isso, não é isso que eu queria Musiquinha, né? Não tem música de fundo aqui, né? Deixa que nós faz a música Oh, Deus Aconteceu um erro aqui Foi o que eu falo Oh, Deus Quem botou isso no meu mundo? Aí, galera Gostei da minha construção Ficou legalzinho Mas sabe quem é ruim? Quem? O Goldenote O Goldenote Goldenote É, galera Vou dar um corte Quando o Iago terminar Eu volto Já Galera Voltei aqui do corte E eu Aumentei um pouco Aqui, né? Eu vou botar mais ainda E ele deu uma explodida ali E o Herobrine dele Ficou engraçado Ficou gordinho Não, não Eu ainda tenho mais Gordinho o Herobrine dele Mas, pessoal Comentem embaixo Olha só Pra mim, a votação O dele ficou Deixa eu ver Ficou um okzinho, hein? E o meu Pra ele Foi Bacana É epic? Legendary? O que? Legendary Não Nossa, obrigado Eu fiz É porque Faz sentido, né? É o Herobrine aqui O Steve tá pegando madeira Com o machado de pedra dele Aqui E ele nem sabe que o Herobrine Tá atrás dele com uma espada de diamante Então não esqueçam de fazer a boca Não, não esqueçam Eu que não fiz mesmo Eu esqueci Como se ele tivesse de boca fechada, sabe? Mas, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like E falou Não se esqueçam Tchau Não se esqueçam de se inscrever Deixar o like E ativar o sininho Falou E ativar o sininho